E eles, o texto prossegue, dizendo que o maior movimento que eles fizeram, está lá em Atos 3, nos dias posteriores, foi o de Pedro e João irem ao templo de Jerusalém orar na oração das três horas da tarde, da hora nona, às três da tarde, ou seja, eles estavam ali como judeus da Galiléia indo para o templo judeu orar a oração das três da tarde, como se fossem muçulmanos hoje em dia indo para a mesquita orar a oração das três horas da tarde. E, semelhantemente aos islâmicos, os judeus, quando tinham templo, oravam também aquelas mesmas quantidades de vezes por dia. Foi quando Pedro e João iam subindo para o templo e viram um homem pedindo esmola, pedindo socorro, pedindo ajuda financeira, e Pedro disse, olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E o homem, diz o texto em Atos 3, de um salto pôs-se em pé e entrou no templo sarado, glorificando a Deus. Isso gerou estupefação enorme, o que acabou desembocando na prisão de Pedro, de João, depois dos apóstolos, e até o capítulo 5, aquele período que não é longo de tempo, foi cheio de ameaças, prisões e também livramentos. Livramentos do Senhor, respostas. Eles foram orar agradecendo a Deus por terem tido a coragem do testemunho dentro de Jerusalém. Aí a casa tremeu, eles ficaram de novo cheios daquela alegria do Espírito Santo. E aí você inicia o capítulo 4 sem nenhuma outra novidade, dizendo que eles continuaram em Jerusalém, se transformaram imediatamente naquele grupo que começou com 120 pessoas no dia de Pentecostes, mas que logo depois sofreu o acréscimo dos 3 mil novos batizados, praticamente todos eles moradores de Jerusalém ou dos seus arredores ou das vilas vizinhas, começaram a se reunir e iniciaram uma espécie de kibbutz. Um kibbutz da fé, um kibbutz da comunhão. Não era comunismo, porque o comunismo faz você dividir obrigatoriamente o que você tem. Então, se você tem uma casa com quatro quartos e você consegue espremer todo mundo em dois, você é obrigado pelo Estado a fazer concessão dos dois outros quartos daquele ambiente caseiro para outra família que, porventura, não tem. Mesma coisa com recursos, propriedades, bens e tudo mais. É imposto. É imposto. É ditadura do proletariado. No evangelho não é assim. Eu vi, inclusive, outro dia o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é um homem agradabilíssimo, dizendo que ele era comunista por causa do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 2 e 4. E eu fiquei pensando que o senhor está equivocado, ministro. O senhor lá dava quem queria, ninguém era obrigado a dar, ninguém sofria nenhuma imposição. A maior demonstração disso está em Atos 5, quando do caso de Ananias e Safira, que queriam fazer um showcase de generosidade, tendo vendido lá um patrimônio, resolveram doar uma parte do patrimônio para a comunidade e esconder a outra parte. E foram e disseram que tinham vendido e aquele era o produto total. E mentiram. Aí quando Pedro disse, por que que vocês, e no caso inicial foi com Ananias, depois é que a Safira veio e chegou a vez dela, por que que você decidiu mentir para o Espírito Santo? O que tu tens é teu. O evangelho não obriga ninguém a dividir nada com ninguém. O evangelho é totalmente espontâneo, é totalmente livre. Se não for livre, se não for decisão da generosidade do ser, do coração, não tem nenhum significado para Deus. Tem que ser fruto de amor. Não de imposição. E aí aconteceu aquilo de que quando Ananias ouviu Pedro dizer, você está mentindo para o Espírito Santo, numa coisa tão livre. É teu. Ninguém te obriga. Aconteceu que o coração dele parou, ele infartou e caiu morto. Aí os jovens foram e tiraram o corpo dele daquela pequena sala, onde eles estavam. Logo depois veio Safira, a mulher dele, sem saber de nada. E Pedro perguntou, escuta, foi por tanto que vocês venderam aquela propriedade? Aí ela repetiu a mentira do marido. E Pedro disse, por que que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Aqui é tudo livre. Ninguém é obrigado a dar nada. Se vocês quisessem guardar tudo para vocês, é lícito. Não tem essa obrigação agora. A obrigação é falar a verdade. Ao invés de criar um showcase de marketing, de generosidade, piedade, que era o que eles estavam querendo fazer. Eles estavam fazendo um investimento marqueteiro, na condição de piedade, de superioridade deles, de generosidade, numa mentira, numa hipocrisia, que hoje em dia entre nós é normal, é naturalizada. Mas para os apóstolos, aquele grupo que estava começando, queria tudo menos mentira. Mentira não. A liberdade é total para você ser quem você é, para dar o que você quiser ou para não dar.